Música Alô meu amor, sou eu Passei a torre de toda aqui no hotel, na cama, pensando em você Pensando nos nossos primeiros momentos De namoro e de paixão Entre eles, aquele seu primeiro aniversário que nós passamos juntos, lembra? Claro que lembra Eu te dei uma cesta com 100 orquídeas Rúbras e sangrentas Continuando meu amor Entre as 100 orquídeas eu coloquei um poema do Manuel Bandeira Aquele poema que parece que foi feito pra você Eu sei de cor Ouça O que eu adoro em ti Não é tua beleza A beleza é em nós que ela existe A beleza é um conceito, a beleza é triste Não é triste em si, mas pelo que há nela De fragilidade e incerteza O que você tem que fazer, não é triste Não é uma cesta com 100 orquídeas A beleza é um conceito A beleza é um conceito A beleza é um conceito Continuando, meu amor Tente lembrar-se daquele dia maravilhoso Do seu aniversário Você estava vestida com um vestido azul Linda, linda O cabelo batendo no ombro Eu achei uma tristeza Você cortou o cabelo tão curto, Raquel O que eu adoro em ti Não é tua graça musical Graça sucessiva Renovada a cada momento Graça Aérea como o teu próprio pensamento Graça Que perturbe e satisfaz Continuando Para finalizar O que eu adoro em tua natureza Não é o teu profundo instinto maternal Em teu flanco aberto como uma ferida Nem tua pureza, nem tua impureza O que eu adoro em ti Lastima-me E consola-me O que eu adoro em ti É a vida O que eu adoro em ti 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 O que eu adoro em ti